A não botar fogo! Botar fogo! Avante palestrinos e palestrinas! Hoje principalmente torcedores de Flamengo e Botafogo Vamos ver esse clássico que vai ter hoje no Maracanã pela terceira rodada do Brasileiro Se o Botafogo ganhar vai ser 3 vitórias em 3 jogos Não queria isso Não queria porque senão vai abrir 2 pontos de vantagem no Palmeiras Mas também não quero que o Flamengo chegue na gente Então o empate está de bom tamanho Exatamente Antes da gente continuar queria pedir para vocês se ainda não for inscrito Se inscreva em nosso canal e ative o sininho que aí você fica por dentro de tudo o que acontece E também nos siga aqui no Instagram Se possível passa lá que dá uma força tremenda Agora, sem mais enrolação, bora para o Real Bola em jogo! Não vi não Sai! Ai caramba! Tira! Tira! Tira filho de uma mãe! Tração 1 Quase gol dos caras mano Boa jogada do Flamengo né filho Tira! 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 Não consegue chegar! Tira! Puta! Boa defesa! Tira! Pra cima! Penalti! Penaulti! E foi penalti! Acho que foi penalti! Foi! Foi penalti! Vamos ver A dúvida foi leenara É que foi leenara Foi penalti A gente quer que empate esse jogo. A gente quer que empate, mas se for para o Waze, sei que seja o Botafogo. Eu dei. Eu sei que você vai acabar aí. Aos 30 minutos do primeiro tempo. E o cara de costa, velho. O André Elson. Mas tem medo de ver o companheiro? Eu chuto na bunda dele depois. Não. O Botafogo. Não. Moça defesaça. Linda defesa. Olha o burro de cabeça, velho. Olha o cabelo. Está aí mesmo? Nossa, não sai o track, né? Ainda pior que a bunda quicou. Ia matar. O goleiro do Botafogo é seguro, cara. Bate. Bate no gol, filho. Gol. Rezaça, mano. Boa defesa do Santos. Gol. Subiu muito o Tiquinho Suárez. É isso, Palmeiras. É verdade. Danilo Barbosa. Ah, não acredito que a transmissão colocou o cara falando do microfone. Danilo Barbosa e os Palmeiras. Não fez o contra-final do Libertador e fez agora. Estamos de volta e vai iniciar o segundo tempo. Bola em jogo aí pra vocês. Ixi. Está me pedindo, não? O gol perdeu, hein? Perdeu o gol mesmo. 50 segundos, cara. Logo na saída do bola, cara. Mas o Alexandre do Botafogo está deixando dar os caras sozinhos, velho. Isso é um paulho. É um paulho. Defesaça do Lucas Ferri, cara. Rapaz. Plástico, hein? Oi? Olha o outro cara. Estava pressionando demais, porque o Botafogo não consegue sair. Por um lado é bom, porque agora tem a chance de patar, mas também é ruim, porque também tem a chance de virar, né? Exatamente. E o Flamengo é muito forte nisso aí. Ih, a virada aqui. Quer ver? Olha. A pomba, perdeu, cara. E o Gabigão se joga? Vai passar aqui, Tiquinho? Não, Tiquinho, passou aqui, ó. Não, Tiquinho. Ohhhh... No Botafogo. Botafogo. A ponta direita. Sem chance. Todo Matador. Fim de jogo lá no Maracanã O Botafogo Acaba vencendo o Flamengo Por 3x2 Teve alguns lances polêmicos O Rafael mereceu ser expulso O rapaz do Flamengo Esqueci o nome também Mereceu Só que a Edna Tiago Maia Ela não acabou dando vermelho Mas isso não influenciou no jogo Apesar de dar 11 minutos de acréscimo Beneficiou o infrator Porque Sei lá Tudo bem Mas Fluminense O Botafogo 100% De aproveitamento No campeonato Parabéns mesmo Eu não queria que ganhasse Queria que na realidade Esse jogo fosse um empate Apesar de eu ter torcido Para o Botafogo Mas para mim Seria mais interessante Um empate Mas Tipo assim Temos no começo do campeonato É Temos no começo do campeonato Mas aí o Botafogo Você vai poder falar que É líder Segue o líder Tipo assim Uma coisa que eu vi aí O São Paulo Ele é um cara muito ofensível Ofensivo No futebol Ele bota o time sempre para frente Para jogar Isso é Tem uma certa parte muito bom Porém Esquece a defesa É A gente teve um lance aí Que o O Santos quase leva um gol Por causa disso O Santos estava jogando Eu achei que o Santos Era volante Estava jogando de meio campo Estava no meio de campo O Santos várias vezes É ele quem Como dizer Começava a jogada do Flamengo Literalmente no meio de campo Exatamente É Palestrinos Palestrinas Botafoguenses E Flaminhos Então esse foi o react de hoje Espero que vocês tenham gostado Obrigado por estarem gostando Do nosso canal Muito obrigado mesmo Um grande abraço E comenta aí o que vocês acharam desse jogo Foi bom para você Foi ruim O que precisa melhorar o Flamengo Botafogo Fala aqui para nós Beleza Um grande abraço Valeu E tchau